Olá, meu nome é Maia Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas ao nosso Bíblia e companhia, sempre com a tua companhia em casa, amiguinha, a sua também, amiguinho. E aqui nós nos reunimos com hora marcada para aprender sobre a Palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, um mês para a gente cuidar da nossa saúde emocional, dos nossos sentimentos, é. E nós vamos aprender sobre eles através da Bíblia, a Palavra de Deus. E eu gostaria de começar com a nossa história. É hora, é hora, é hora da história. Eu estou aqui com as nossas bolhas, as bolhas dos sentimentos. Sentimento de coragem, sentimento de raiva. Por falar em raiva, você já passou por situações em que as pessoas te culparam, disseram, foi ela, foi ela, foi ele. E não era você que tinha feito aquilo, não foi você e as pessoas dizendo, foi, foi. E você sofreu uma injustiça, é, você levou a culpa que não foi sua. Às vezes vem o sentimento de raiva, a culpa, não é verdade? Hum, que raiva, isso não poderia ter acontecido. É, e tem também a alegria, a bolha da alegria, a bolha da tristeza, a bolha do medo. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a bolha da calma. É, na história bíblica de hoje, os nossos personagens passaram por uma situação em que eles sofreram injustiça. injustiça. Quando a gente sofre injustiça, quando a gente não fez e a gente paga por isso, a gente fica com muita raiva, não é verdade? É, e os nossos personagens de hoje, da nossa história bíblica, eles foram injustiçados. Eles estavam na cidade e as pessoas culparam eles de algo que eles não tinham feito. É, eu estou falando de Paulo e de Silas. E por causa disso, eles foram parar numa prisão. Eu vou mostrar pra vocês. Vejam, Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas foram jogados na prisão. E eles foram algemados. Vejam, eles estavam algemados. E tudo isso era uma grande injustiça. E eles tinham tudo pra ficar, sabe como? Com raiva. Ah, não foi a gente que fez isso. Ou eles também poderiam ter ficado com medo. Ai, e agora? A gente tá aqui preso. Tinha um soldado que ficava cuidando deles. E eles podem ter ficado com muito medo. Ai, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tá preso. O que vai nos ajudar? Eles podem ter sentido também, sabe o que? Tristeza. E agora? A gente tá aqui. A gente não fez nada. A gente tava aqui falando de Jesus. E a gente tá preso. Mas os nossos personagens, eles não ficaram tristes. Nem com medo, nem com raiva. Sentimentos que a gente tem dentro da gente. São as nossas emoções, né? As coisas vão acontecendo, essas emoções vão surgindo. Mas os nossos personagens, eles não ficaram desse jeito. Sabe como eles ficaram? Calmos. Em paz. Você acredita? É. Sabe por quê? Porque eles tinham a certeza que Deus estava com eles. E por isso, de madrugada, eles estavam lá louvando a Deus. Isso mesmo. Cantando hinos de louvores a Deus. E a gente só consegue louvar, cantar hinos de louvor a Deus. Quando a gente está em paz. Quando a gente tem a confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas. E de madrugada, eles estavam lá cantando. Vamos pensar um hino que talvez eles estivessem cantando. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. É. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando eles estavam cantando, louvando a Deus. Vem um grande terremato. Que sacudiu toda a prisão. E aquelas algemas deles foram soltas. É. Eles foram libertos. O poder de Deus veio sobre aquela situação. E libertou o Paulo e Silas. O soldado, quando ele viu aquele tremor. Ele foi até lá na prisão e não enxergou eles. E daí ele falou. E agora o que eu vou fazer? E sabe o que a Bíblia diz? Que ele já estava a ponto de fazer uma coisa muito ruim. Quando o Paulo e Silas disseram assim. Não, não faça isso. Nós estamos aqui. Daí esse soldado, nesse dia. Ele reconheceu que era Deus que estava com eles. E ele falou assim. Como que eu posso receber esse Deus? Receber essa salvação que vem desse Deus? E Paulo diz pra ele. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Ai, que lindo, não é verdade? Uma situação que tinha tudo pra acabar mal. Deus entrou com o seu poder. Mas eu quero que a gente preste atenção no que Paulo e Silas fizeram enquanto estavam numa situação muito difícil. Ao invés de reclamar, de ficar com raiva. Eles estavam em paz. Eles estavam na calma. Uma paz que vem de Deus. Ai, que linda essa história, não é verdade? Às vezes nós passamos por essas situações, né? Em que a gente está em momentos muito difíceis. E sabe, amiguinho? Sabe, amiguinha? Não faz mal a gente sentir as nossas emoções. Sejam elas a raiva, a tristeza, a alegria. Não. Todas essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. O que a gente não pode deixar é que elas nos atrapalhem a ponto da gente não conseguir viver dentro do que Deus tem pra nós, né? E aquele dia, Paulo e Silas, eles se mantiveram em calma e em paz. Porque eles tinham a confiança de que Deus estava com eles em todos os momentos. E por isso, essa história acabou dessa maneira que eu terminei de contar pra vocês. Linda a história, não é verdade? A gente vai continuar falando sobre a calma, sobre a paz. Eu quero ter calma, eu quero ter paz no meu coração e você. É um sentimento muito importante. Mas a gente vai ter que dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando o Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Turminha do céu! Estamos aqui no cantinho da Turminha do céu. A turminha que nos ajuda a falar do quê? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu quero explicar pra vocês que as emoções, elas vão surgindo durante a nossa vida, durante o nosso dia, durante as situações pelas quais nós passamos. Então, existem momentos em que a gente experimenta a tristeza. A nebulosa representa a tristeza. Ela é uma nuvem que quando ela está muito cheia, ela derrama a chuva. Nós também, quando estamos tristes, nós choramos. E é bom a gente chorar, desabafar, deixar sair essa tristeza. E nós temos também um outro sentimento, que é a alegria. A alegria está no coração. Sim, o just, just de justiça. O sol da justiça, que é Jesus. Então, o just, ele representa a alegria. A alegria é bem quando coisas boas acontecem com a gente. A gente dá risada, a gente quer abraçar, a gente fica muito feliz, radiante, cheio de energia. Essa é a alegria. E o justiça representa a alegria. Hoje, eu quero falar pra vocês a respeito de uma personagem bíblica. Aqui está ela, aqui está ela grandona, e aqui está ela pequena. Essa personagem é Miriam. E Miriam, ela passou por uma situação na casa dela, em que ela deve ter sentido muitos, muitos, muitas emoções, muitos sentimentos. Por quê? Porque Miriam, ela ganhou um irmão. Como será que ela ficou quando ela ganhou um irmão? Muito feliz! Ela deve ter ficado muito feliz quando ela ganhou esse irmão, chamado Moisés. Mas daí aconteceu tudo aquilo que você já conhece. Moisés, ele estava condenado a morrer. O que será que ela sentiu quando ela ficou sabendo que o irmão dela ia morrer? Ela deve ter ficado muito triste. Deve ter ficado triste, deve ter chorado muito. Ela deve ter momento que ela ficou com raiva. Olha aqui, ela com raiva. Por quê? Por causa daqueles soldados egípcios que estavam pegando os filhos dos hebreus pra jogar no rio Nilo, pra eles morrerem. É! Então, ela deve ter ficado com raiva. Ela deve ter ficado com medo. O que ela deve ter pensado. E quando ele chegar aqui pra pegar meu irmão, como que vai ser? É! Essa personagem bíblica passou por muitos sentimentos quando isso aconteceu na família dela. Não é verdade? Mas, depois, eles colocaram o quê? Moisés no cestinho. E a princesa achou, a princesa egípcia achou o bebê e gostou do bebê. Quando ela gostou do bebê, Miriam se aproximou e falou assim, você quer que eu arrume uma babá pra esse bebê? Ela disse, sim, eu quero. E ela foi lá e chamou o quê? A mãe dela! Com certeza! Quando a mãe dela chegou, ela e Miriam ficaram assim, ó. Muito alegres, cheias de alegria. Por quê? Porque Moisés foi salvo. Então, essa história nos mostra o quê? Que todos esses sentimentos passaram pela vida da Miriam. Mas, essa história, ela terminou como? Com alegria. Teve tristeza, teve raiva, mas ela terminou com alegria. Porque Deus entrou e trouxe o quê? Trouxe a salvação para aquele lindo bebê que depois se tornou um homem muito importante pro povo de Israel. Hoje, nós estamos aprendendo sobre os sentimentos. Sobre as nossas emoções. E Miriam, ela era uma menina quando ela passou por isso. E você, amiguinha, você também tem momentos de tristeza? De raiva? De medo? De medo? E você, amiguinho? Tem momentos que você fica com raiva? Com medo? Ah, isso é normal. O que a gente não pode esquecer é que Deus está conosco em todos esses momentos. Sejam eles bons ou ruins. O importante é a gente compreender as nossas emoções. Acolher, entender elas dentro de cada um de nós. E não esquecer que nos momentos de tristeza e de alegria, Deus está conosco. Ai, que legal aprender sobre as nossas emoções. A gente pode nos conhecer, nos preparar, né? Para reagir com elas. Isso é algo muito importante. Isso é saúde emocional. Assim como a gente tem a saúde do nosso corpo, a gente tem a saúde da nossa alma, das nossas emoções. Muito, muito legal. E no próximo episódio eu vou voltar com outro personagem para a gente aprender mais com a turminha do céu. Laboratório de criatividade. Hoje, no Laboratório de Criatividade, a gente vai fazer juntinhos esse relógio, que é o relógio das emoções. Ele serve para você mostrar como você está se sentindo. Você não gostou de algo que aconteceu com você? Você não está gostando de uma situação? Então, coloque essa carinha aqui de que não gosto, não estou gostando. Você está triste? Ai, eu já estou para baixo, estou meio triste. Aconteceram coisas que não são legais. Ou você está muito feliz? Esse relógio serve para a gente mostrar nossas emoções. Emoções como medo, por exemplo. E quando você está com raiva, muito legal, não é verdade? Veja, tem várias emoções. E você vai colocando ele na emoção que você está sentindo. E quando as pessoas chegam e perguntam, está tudo bem? Daí você pode dizer para ele, está cheio de amor. Ou estou em paz. Legal, né? Vamos então fazer esse relógio? Vou tirar aqui para você ver como que é. Ele é bem fácil de fazer. E você vai precisar de poucas coisas para fazer esse relógio. Você vai precisar de papel amarelo. Por quê? Porque é um emôtico, tá? E os emôticos são amarelos. Mas se você não tiver amarelo, faz a cor que você tem aí na sua casa. Não tem problema, ok? E vamos precisar de um molde, alguma coisa redonda. Olha, eu peguei esse chaveiro aqui. Por quê? Porque eu peguei essa circunferência do chaveiro para usar como molde. Então, para começar, você vai colocar esse molde. O que você vai pegar aí como molde em cima do papel. E você vai tirar essa circunferência aqui no papel. Passando a canetinha ao redor. Assim. Muito fácil, não é verdade? E você vai precisar de uma tira de papel, que vai ser o quê? A pulseira do seu relógio, tá? Deixa eu medir para você com quantos centímetros está essa daqui. Essa daqui está com 20... 25, por quê? Porque, por causa do tamanho do meu braço. Mas você faz aí do tamanho que cabe no seu bracinho, ok? Então, você marca lá, um centímetro e meio. Aqui. Daí, você marca aqui. E marca aqui. Agora, a gente passa um risco aqui. Assim, ó. Desse jeito. E vamos recortar tudo isso que nós fizemos até agora. Agora, pega essa tesoura aí e recorta. Vamos começar recortando a pulseira do nosso relógio das emoções. E vamos recortar a outra parte do nosso relógio. Se o seu papel for muito fininho, muito mole, que nem esse meu, a gente vai precisar deixar ele um pouco mais firme. Que nem esse daqui, ó. Pode ver, ele é bem durinho. Então, a gente vai pegar essa parte que a gente já recortou e vamos colar em cima do papel amarelo, mais uma vez. E daí, vamos recortar, que daí ele vai ficar mais durinho ainda. Agora, você vai ver que a gente vai precisar fazer dois cortes nessa primeira parte. Então, o que que a gente vai fazer pra cortar? Vamos passar um risco aqui pra ficar mais fácil de recortar. Então, naquelas marquinhas ali que eu fiz, eu tô passando um risco aqui e um aqui. Agora, eu vou dobrar um pouco aqui a nossa circunferência. E vou fazer um corte aqui nessa linha e aqui nessa linha. Não faz muito grande, não. Faz pequeno, assim. Porque quando você abrir, é que você vai levar esse corte até lá em cima. Passando um pouquinho da marca que você fez. Não pode passar muito, tá bom? Passa um pouquinho. Esse aqui também, ó. Eu comecei a fazer o corte e agora eu venho aqui passando um pouquinho mais. E aqui também. Um pouquinho mais. Por que que a gente fez isso daqui? Porque a pulseira, ela vai precisar passar aqui por dentro, ó. Ó, passou aqui. Essa é a parte de cima do relógio. Agora, ela vai sair. Ó. Tá bom? Vou tirar pra você ver de novo. Pega a pulseira que você já cortou, mais ou menos o tamanho do teu braço. Entrou aqui, subiu. E agora, ela vai descer. Sair lá embaixo. Tá? Por quê? Porque é ela que vai fazer a sua pulseira girar aqui. Agora, a gente vai desenhar os rostinhos com as emoções do nosso emoticon. Vamos começar com a emoção da raiva. Essa daqui, ó. Então, nós vamos fazer duas bolinhas aqui. Assim. Que são os olhos. Procura fazer aí na mesma direção. A sobrancelha, a gente vai fazer pra baixo, assim, quando a gente tá com raiva. E essa boca, assim, como se estivesse reclamando muito, muito bravo. Daí, você traz um pouquinho mais pra cá e a gente vai fazer a outra emoção, que é a emoção do medo. Quando você tá com medo. Faz uma boquinha assim. Vamos fazer aqui. Aqui vai ser a língua. E vamos fazer os olhos. O outro olho. Deixei uma marquinha branca ali, um pontinho branco. E essas sobrancelhas nós vamos fazer assim. Tá? Vamos pintar a boquinha aqui. E vamos colocar a língua vermelha. Tá? Vamos lá. Aqui, agora, pega a canetinha vermelha e vou pintar aqui a língua. E já estamos finalizando a nossa expressão do medo. Agora, a gente vai fazer a expressão da felicidade. Quando você tá feliz. Ela é bem fácil. São dois olhinhos. Na verdade, todas elas são bem fáceis. A sobrancelha aqui tá levantada, porque ela está alegre. E um sorrisão. Vamos fazer duas bolinhas vermelhas aqui. E já está pronto essa. Agora, a gente tá na emoção da tristeza. Aqui, ó. A tristeza. Vamos lá. Quando a gente tá triste, os olhos ficam meio caídos. Assim. Vamos fazer esses olhos meio caídos. As sobrancelhas nós vamos fazer assim. E vamos fazer uma boca triste. E algumas lágrimas. Porque, às vezes, quando a gente tá triste, a gente chora, não é verdade? Vamos para a próxima emoção. Ah, essa aqui é a emoção do nojo. Quando acontece alguma coisa que você não gosta. Blé! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer o olhinho. Os dois olhinhos. Essa sobrancelha assim. E vamos fazer a boquinha assim, com uma língua para fora. Assim. Vamos pintar aqui. Essa parte. E vamos fazer a língua vermelha. Desse jeito. Agora, vamos para a próxima emoção. Que é a calma. O que é que te acalma? O que é que você faz para ficar calmo, tranquilo? Aqui está. Ó, olho fechado. E tudo bem. Fizemos a bochechinha. Agora, a expressão do amor. Ai, você está cheio de amor. Amei! São o quê? Os olhos são dois corações. Assim. E um sorrisão. Agora, a gente vem aqui. Pinta os corações de vermelho. Ó, a gente usa sempre a calitinha preta e vermelha para fazer essas expressões. Tá bom? E colocamos essa bolinha aqui para ficar mais charmosa. E agora, vamos fazer uma expressão de quando você está se divertindo. Então, aqui você está se divertindo porque você está o quê? Adorando a Deus. Você está cantando. E se divertindo. Vamos fazer umas notinhas musicais aqui. Às vezes, as pessoas falam, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou de boa. De boa na lagoa. E agora, vamos pintar aqui essa parte de preto da boquinha. Assim. E estamos com a nossa pulseira praticamente pronta! Para que essa pulseira feche, para que ela feche, para que ela se encaixe, a gente vai precisar fazer dois cortes. Um aqui em cima e o outro aqui embaixo. Porque daí, olha o que acontece. Quando você junta um com o outro, ela fecha aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer o corte embaixo, desse lado aqui. E esse lado aqui, eu vou fazer o corte em cima. Bem fácil. Assim, ó. Daí, quando eu junto um no outro, eles... O que que acontece? Eles se fecham assim. E está pronto o nosso relógio da emoção. Para você expressar como que você está se sentindo. Muito, muito legal. Recadinho da Mara. No Recadinho da Mara, é quando a gente lê junto a palavra de Deus. E hoje, estamos falando sobre a paz, a calma. E na turminha do céu, quem representa a paz, a calma, é o arco. Olha aqui, olha aqui. O arco da aliança. Sim, está na Bíblia. Então, o arco, ele representa a paz. E nós vamos ler o versículo de hoje que fala sobre a paz. Mãe, cadê minha Bíblia? Ah, você já está com a sua amiguinha. Você também, amiguinho. Muito bem. Então, Bíblias Apostos. Vamos lá no Novo Testamento. Vamos procurar lá no Novo Testamento o livro de João. É, Evangelho de João. E o capítulo é o 16. O número grandão é o 16. Vai lá, João. E o número pequenininho é o 33. João 16, 33. Ele fala sobre a paz. E está escrito aqui esse versículo. E ele diz bem assim, ó. E digo isso para quê? Por estarem unidos comigo. Jesus está falando isso. Vocês também tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu vencei o mundo. João 16, 33. Então, Jesus, ele disse que por estar com ele, dentro do nosso coração, na nossa vida, ele diz, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. A paz, a calma que a gente precisa para os momentos difíceis. Essa paz Jesus nos dá e ela fica conosco nos momentos mais difíceis. Às vezes, está tudo de cabeça para baixo, está tudo ruim, parece que está tudo contrário. Mas a paz está conosco. A paz que vem de Deus. Ai, que lindo esse versículo, não é verdade? Como é bom saber que essa paz vai nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Desde que nós estejamos unidos com Jesus. Ai, amém! O nosso programa! Aconteceu tanta coisa legal, né? Eu quero que você fique pensando em tudo que a gente aprendeu. E não esquece, esse tema amarelo aqui no Bíblia de Companhia, a gente vai continuar falando sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. E como nós podemos lidar com cada um deles. Eu vou ficar aqui, junto com a minha equipe, preparando mais histórias, mais coisa legal para a gente aprender sobre esse assunto, tá bom? E você volta! Então, tchau! Até o próximo Bíblia de Companhia. Deus abençoe!